Na realidade, nós não estamos inventando a roda. Esse produto já existe há mais de 30 anos no mercado americano, com um sucesso, vamos dizer, cada dia maior. Vou te dar só um dado. Hoje, nos Estados Unidos, são realizados procedimentos médicos acima de 80% dentro desses day clinics. Nós chamamos aqui de hospital dia, em função de planos de saúde, nós temos que colocar isso como hospital, porque a própria Anvisa não reconhece e não autoriza o funcionamento de day clinics para procedimentos hospitalares. Isso é alguma burocracia brasileira que nos obriga a uma certa ginástica na adaptação de ideias que deram certo lá fora. Exatamente. Então, nós batizamos aqui de hospital dia. Na realidade, é um hospital, porque você tem um centro cirúrgico de alta tecnologia. Nesse centro cirúrgico, você tem uma recuperação pós-anestésica, que seria o equivalente a uma UTI, que ela tem o objetivo de dar segurança ao paciente que está sofrendo uma intervenção. Agora, você tem a seleção do paciente, que é fundamental para esses procedimentos. Você tem que fazer um pré-anestésico, que é uma consulta, onde determinados tipos de pacientes não podem ser submetidos a intervenções no day clinic. Por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes idosos... São pacientes que oferecem maior risco... Que oferecem risco, porque a intenção é, vamos dizer, são procedimentos seletivos, onde você só tem aqueles que podem entrar e sair no mesmo dia ou no dia seguinte, evidentemente, sem complicações. Existe uma ferramenta para fazer esse tipo de triagem? Como é que funciona isso na prática? Essa triagem é feita, normalmente, por um médico anestesista, ou por uma enfermeira-chefe, em que sabe exatamente quais as perguntas que ela vai fazer para o paciente, de forma adequada aos procedimentos que podem ser feitos nesse regime em que a pessoa pode sair em seguida.